A Polícia Civil no Piauí está participando hoje, nessa quinta-feira, do chamado Dia D, a Operação Agnos, que acontece em alusão ao Dia Internacional das Crianças, que foi comemorado ontem, em 20 de novembro. Essa operação tem por objetivo combater a violência contra crianças e adolescentes e consiste na verificação de denúncias e também no cumprimento de mandados de prisão e ocorre em todo o Estado. A delegada Bruna Verena, que informa mais detalhes sobre a importância dessa ação em favor da infância. Vamos acompanhar aí o que ela diz. Hoje nós estamos participando do Dia D da Operação Agnos, que é uma operação que acontece em todo o território nacional e durante todo o mês de novembro. Ontem, dia 20 de novembro, foi o Dia Internacional da Criança, por isso essa atenção especial nesse mês de novembro a esse público, as crianças e adolescentes. Hoje é o Dia D, acontece no Piauí, em todo o território nacional, e hoje a gente está cumprindo mandados de prisão, mandados de busca, fiscalização das denúncias que chegam até a gente, tudo isso no sentido de dar um maior amparo a crianças e adolescentes. Por isso é tão importante as denúncias. Denuncie, faça com que as informações de qualquer tipo de violência contra as crianças e adolescentes cheguem até a polícia para que a gente possa ir lá no local fiscalizar. Criança tem que ser protegida, tem que viver feliz e em segurança. A Operação Agnos não é apenas uma ação policial, ela carrega aí um simbolismo importante na luta pela proteção da infância, um dos pilares da sociedade, o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes. É um dever coletivo, meu, seu, estar em casa, principalmente as famílias que têm criança dentro de casa, devem denunciar situações de risco, é essencial, mas também nós precisamos criar um ambiente onde a cultura de proteção, ela prevaleça, e isso começa aí dentro de casa, com diálogo, com educação, momentos como esse, que a gente expõe temas a respeito desse combate à exploração sexual. É importante para que você aproveite os temas até para conversar com os seus filhos, com a pessoa na qual você tem a tutela, a criança, e se estende também, além de casa, às escolas, às instituições e até mesmo aos nossos círculos de convivência. Está conversando ali com a comadre, na rua, com o compadre, então, assim, falar sobre assuntos que são importantes, que é combate a essa exploração, principalmente a sexual, contra crianças. E aí, participar de campanhas de conscientização, apoiar as organizações que atuam na defesa dos direitos da criança e estar atento a esses sinais de abuso, são maneiras aí de cada um contribuir para erradicar esse tipo de violência que é tão danosa à nossa sociedade.